Oi, meus amores, tudo bem? Bora para mais uma dica nos vídeos de hoje? Tem na parede toda, na verdade, aqui tá pegando só um pedaço, mas é isso, tem que estudar, tem que colocar o certificado, ir ampliando, estudando, e assim, é o que eu falo, o mundo das unhas é um mundo muito grande, é um mundo que não acaba nunca, e assim, hoje vocês estão aprendendo uma coisa, amanhã vocês estão aprendendo outra, a lâmina da gente, ela é feita de queratina, então quanto mais vocês ficam lixando, mais vocês comem essa queratina, e isso faz com que a lâmina das clientes, elas ficam fracas, então evite esse tipo de desgaste, né? Que é por isso que as unhas ficam fracas, então assim, o que eu oriento as alunas? Eu oriento que use sempre a lixa buffer, sempre usa a lixa buffer pra tirar a oleosidade, tá? A gente não precisa formar, ficar lixando, 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 pra formar aqueles buracos, pra entrar o produto, não é nada disso. Quando você pegar uma unha virgem, vai lá, dá uma lixadinha assim com a lixa buffer, que você vai tirar a oleosidade. tirou a oleosidade, dá uma limpada, muito bem, tira, passa o sprayzinho, tá? Com o algodãozinho e tira, mas isso depois que você lixou com a lixa buffer, passou a a broquinha pra fazer o levantamento da cutícula, que você tirou todo o excesso da cutícula de cima da unha, tá? Da lâmina, passou a a a a a a a a escovinha, passa esse é o prepzinho, tira com o algodão, limpo, tá? Sem pó, sem resíduos, sem um nada, aí sim que você vai passar o desidratador, que você vai passar o adesivador, que você vai passar a sua base em gel ou o gel da cutícula, que eu gosto muito, pra recuperação de lâmina, aí sim você põe na cabine 30 segundos e a sua lâmina tá perfeita pra receber o seu alongamento. Caso não for por alongamento, fazer uma esmaltação em gel ou fazer uma esmaltação normal, enfim, mas usar a lixa buffer, porque assim você tirou a oleosidade e não feriu nenhuma camada da queratina, tá? Quando você tirar esse alongamento, quando você tirar esse esmalte em gel ou quando você for fazer qualquer coisa, essa unha tá intacta, tá? Ela vai tá do jeitinho que ela sempre foi. Se ela é uma lâmina fraca, ela sempre vai ser fraca, se ela for uma lâmina que sempre foi forte, ela sempre será forte, por quê? O que demanda ela ser fraca ou o que demanda ela ser forte é a quantidade de queratina que ela tem, tá? Isso é a quantidade que a unha dela fornece a ela isso daí, tá? Tem unha que a vida inteira foi fraca, isso é a quantidade de queratina que é formada dela, tá? Não é a quantidade que eu lixei ou a quantidade que eu fiz de alongamento ou quanto tempo eu fiquei de alongamento? Isso não interfere nela, eu uso alongamento desde que eu me formei e se eu tirar o alongamento, minha unha é a mesma coisa que sempre foi fraca, nunca ficou esmalte escuro, nunca ficou unha grande, porque ela nunca foi forte, porque ela nunca produziu não produziu suficiente pra ter uma unha forte e uma unha grande, tá? Mas isso porque nunca produziu camadas de queratina o suficiente pra deixar ela uma unha forte, tá? Então, essa é a explicação, mas pra você não pegar uma unha forte e detonar ela, já não lixe ela. Oi, meus amores, comentem aqui embaixo se vocês têm alguma dúvida e se vocês querem que eu trague algum assunto específico pra vocês, tá bom? Um beijo!